Música Mette mezza via Un po' di musica E malone Música 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 Não achar que se arriscou E tu te segue E meu estudo te dão E não relaxar seu pai Não aguanta o que você pode Não aguanta o que você pode Porque meu viagem é um lugar vagabundo Fim de segura A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui não vede mai nessuno a farci companhia Mas no mar, não posso guardar você porque Este vento agita também 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 E aí Este vento agita também E aí 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 E aí